Depois de um instante de hesitação, a mão dele pousou em seu pescoço e aqueles dedos grossos pressionaram os ossinhos de sua nuca. O polegar foi descendo e, agora, deslizava pela cavidade acima dos ombros, pela carne do colo. Marianne estremeceu. A mão dele desceu ainda mais, e mais, e suas unhas se prendiam no tecido da blusa da menina. — Não posso! — murmurou ela, com voz rouca, vendo, a luz da lua, o seu perfil, os seus ombros e o seu peito largos, os tufos de cabelo grisalho despontando pela gola desabotoada. Agora, a mão de Rashid estava em seu seio direito, apertando-o por cima da blusa, e ela podia ouvi-lo respirar, profundamente, pelo nariz. Ele se asgueirou sob as cobertas, ao seu lado. Marianne sentiu aquela mão de Serat e sua barriga e começar a desatar o cordão de sua calça. Suas próprias mãos se fecharam, agarrando as cobertas. Rashid deitou-se sobre o seu corpo, se remexeu e se ajeitou, e ela soltou um gemido, com os olhos bem apertados, os dentes cerrados. A dor foi repentina e impressionante. Ela regalou os olhos, inailou por entre os dentes e mordeu a articulação do polegar. Passou o outro braço pelas costas de Rashid e agarrou a camisa dele, com toda a força. Rashid enterrou o rosto no travesseiro e Marianne, com os olhos bem abertos, ficou fitando o teto por sobre o seu ombro, trêmula, com os lábios contraídos, sentindo o calor daquela respiração acelerada em seu pescoço. O ar recendia fumo, as cebolas e ao carneiro assado que tinham comido um pouco mais cedo. De vez em quando, a orelha dele roçava em seu rosto, e, pelo toque áspero, dava para saber que ele tinha se babeado. Depois, Rashid saiu de cima dela, ofegante, e ficou ali deitado, com o braço apoiado na testa. No escuro, Marianne podia ver os ponteiros azulados do seu relógio. Ficaram assim por alguns instantes, de barriga para cima, sem se olhar. Não precisa ter vergonha, Marianne, disse ele, de forma um tanto indistinta. É o que as pessoas casadas fazem. É o que o próprio profeta fazia com suas esposas. Não há vergonha nenhuma nisso. Momentos mais tarde, Rashid afastou as cobertas, levantou-se e saiu do quarto. Marianne ficou ali, com o travesseiro marcado pela presença de sua cabeça, sentindo aquela dor lá embaixo, fitando as estrelas gélidas o céu e uma nuvem que encobria a lua como um véu de noiva. Capítulo 12 Naquele ano de 1974, o ramadã caiu no outono. Pela primeira vez na vida, Marianne viu como a chegada da lua crescente podia transformar a cidade inteira, alterando o seu ritmo e o seu humor. Notou que um silêncio sonolento tomava conta de Cabu. O trânsito ficava mais lento, arrastado, quase parando. As lojas viviam vazias. Os restaurantes apagavam as luzes, fechavam as portas. Não se viam fumantes pelas ruas, nem xícaras de chá fumegando no parapeito das janelas. Na hora de Fhtar, quando o sol ia se pondo e o canhão era disparado lá da montanha Xir da Aruaza, a cidade quebrava o seu jejum e Marianne fazia o mesmo, comendo pão e uma tâmara, experimentando, pela primeira vez em seus quinze anos de vida, a doçura de participar de uma vivência comunitária. À exceção de uns poucos dias, Rashid não fazia jejum. E, quando fazia, voltava para a casa de mau humor. A fome o deixava lacônico, irritadiço, impaciente. Certa noite, como Marianne se atrasou um tantinho de nada com o jantar, ele começou a comer pão com rabanetes. Mesmo depois que ela pôs o arroz, o cordeiro e a curma de queabo à sua frente, Rashid não tocou na comida. Sem dizer nada, continuou mastigando o pão, as mandíbulas se movendo e a veia da testa inchada e furiosa. Ficou ali, mastigando e olhando para ela, e, quando Marianne lhe disse algo, ele afetou sem vê-la e pôs outro pedaço de pão na boca. Ela ficou aliviada quando o ramadã chegou ao fim. Na época em que morava lá na couba, Jalil vinha visitá-las no primeiro dos três dias do Eide Ufito, a celebração que se segue ao ramadã. Usando terno e gravata, ele chegava trazendo presentes de Eide. Uma vez, foi um cachecol de lã. Os três se sentavam para tomar chá e, então, Jalil se desculpava dizendo o que tinha de ir embora. Lá vai ele celebrar o Eide com a família de verdade, dizia Nana assim que ele atravessava o riacho, acenando. O mula faz o lá também vinha vê-las. Trazia para Marianne bombons e biscoitos. Depois que ele saía, Marianne trepava num dos salgueiros com suas guloseimas. Encarapitada num galho bem alto, comia os bombons e ia deixando cair os papéis que se espalhavam ao redor da árvore como florezinhas prateadas. Quando acabavam os chocolates, começava a comer os biscoitos e, com lápis, desenhava carinhas nos ovos que o mula tinha lhe dado. Mas isso nem lhe dava tanto prazer. Marianne tinha medo do Eide, essa época solene e cheia de hospitalidade, quando as famílias vestiam as suas melhores roupas e se visitavam umas às outras. A menina ficava imaginando o clima de felicidade e animação que devia imperar em Herat, com todas aquelas pessoas alegres trocando presentes e votos de felicidades. Nessas horas, uma profunda tristeza envolvia, e só melhorava quando o Eide já tinha passado. Este ano, pela primeira vez, Marianne viu com seus próprios olhos o Eide que imaginava em criança. Foi passear pelas ruas com Rashid e nunca tinha andado em meio a tanta animação. Sem temer o frio, famílias inteiras invadiram a cidade em seu frenético vai-vem para visitar parentes e amigos. Na rua onde moravam, Marianne viu Fariba com o filho Noor, que estava de terno. Fariba, usando uma e-charpe branca, andava ao lado de um homem de óculos, franzino e com um ar tímido. Seu filho mais velho também estava com eles estranhamente. Marianne se lembrava de Fariba ter dito, naquela primeira vez que foi até o Tandor, que o nome dele era Amade. Era um garoto de olhos fundos e sonhadores e um rosto mais sério. Mais solene do que o do irmão menor, um rosto que sugeria maturidade um tanto precoce, ao passo que o do caçula revelava uma persistente criancice. No pescoço, Amade levava um pingente brilhante com o nome de Alá. Apesar da burca, Fariba deve tê-la reconhecido andando ali, ao lado de Rashid. Com um aceno, exclamou. Ei de Mubarak! Por trás da burca, Marianne fez um aceno discretíssimo. Quer dizer que conhece essa mulher, a esposa do professor? Perguntou Rashid. Marianne disse que não. É melhor mesmo manter distância. Essa aí é uma fofoqueira de marca maior. E o marido se acha um intelectual. Mas não passa de um ratinho. Olhe só para ele. Não parece um ratinho. Foram para a Charinal onde as crianças brincavam usando camisas novas, roupas bordadas e de cores vivas, e comparavam os presentes que tinham ganhado. As mulheres carregavam bandejas com doces. Marianne viu lanterninhas festivas penduradas nas vitrines das lojas, ouviu música que vinha dos alto-falantes. Estranhos lhes diziam Ei de Mubarak quando passavam por eles. Naquela noite foram a Xamã e, ao lado de Rashid, Marianne viu os fogos de artifício iluminando o céu com clarões verdes, rosa e amarelos. Teve saudades das vezes em que ficou sentada junto com o Mulafazulá, do lado de fora da copa, vendo os fogos que brilhavam ao longe, no céu de Herat, e aqueles súbitos clarões refletidos nos olhos doces de seu professor, já turvos pela catarata. Acima de tudo, porém, sentiu saudade de Nana. Adoraria que a mãe estivesse viva para ver isso. Para vê-la em meio a tudo isso. Para ver, enfim, que alegria e beleza não são coisas inatingíveis. Mesmo para gente como elas. Por ocasião do Ei de, receberam visitas. Todas elas de homens, amigos de Rashid. Quando chegava alguém, Marianne subia para o seu quarto e fechava a porta. Ficava ali enquanto, lá embaixo, os homens tomavam o chá, fumavam e conversavam. Rashid tinha-lhe recomendado que não dissesse até as visitas irem embora. Marianne não se importava com isso. Na verdade, ficava até lisonjeada. Para Rashid, o que havia entre eles tinha algo de sagrado. A sua honra, sua namousa era alguma coisa a ser preservada. Ela se sentia valorizada por aqueles cuidados. Sentia-se valorizada, importante. No terceiro e último dia do Ei de, Rashid foi visitar uns amigos. Marianne, que tinha passado a noite inteira enjoada, ferveu água e preparou uma xícara de chá verde polvilhado com cardamomo moído. Na sala, começou a arrumar os vestígios das visitas da noite anterior. Xícaras viradas, farelos de sementes de abóbora caídos entre as almofadas, pratos com restos de comida. Como os homens podem ser incrivelmente relaxados, pensava ela, impressionada, enquanto tratava de limpar toda aquela bagunça. Não tinha a intenção de ir ao quarto de Rashid, mas, no embalo da limpeza subiu as escadas, entrou pelo corredor e chegou à porta daquele quarto. Quando deu por si, estava ali dentro pela primeira vez, sentada na cama, sentindo-se uma invasora. Viu as cortinas verdes, pesadas, os pares de sapatos engraxados, todos enfileirados junto à parede, a porta do armário com a tinta cinza descascando e deixando ver a madeira por baixo. Avistou um maço de cigarros na comoda ao lado da cama. Pôs um cigarro na boca. Diante do pequeno espelho oval pendurado na parede, fingiu fumar, soltando baforadas de ar e fazendo gesto de bater a cinza. Depois, devolveu o cigarro ao maço. Nunca teria aquela desenvoltura graciosa com que as mulheres de Cabu fumavam. Nela, aqueles gestos pareciam grosseiros, ridículos. Sentindo-se culpada, abriu a gaveta de cima. A primeira coisa que viu foi o revólver. Era uma arma preta, com cabo de madeira e cano curto. Marianne tomou o cuidado de verificar para que lado ela estava virada antes de pegá-la. Girou o revólver nas mãos. Era muito mais pesado do que parecia. Sentiu a macias da madeira e o frio do metal. Ficava aflita por saber que Rashid possuía algo cuja única função é matar outra pessoa. Mas, com certeza, ele tinha aquela arma por uma questão de segurança. Para a própria segurança dela. Debaixo do revólver, havia várias revistas com as pontas amassadas. Mariana abriu uma delas e tomou o maior susto. Chegou a abrir a boca, involuntariamente. Em cada página havia mulheres, mulheres lindas, sem camisa, sem calças, sem meias, sem calcinha. Não usavam absolutamente nada. Estavam deitadas em camas, entre lençóis revirados, e olhavam para Marianne com os olhos semi-cerrados. Na maioria das fotos, as mulheres tinham as pernas abertas e dava para ver perfeitamente o local escuro ali no meio. Em algumas, elas estavam prostradas que Deus perdoe a essa associação como ensude já para oração. E olhavam para trás, com um ar de satisfação entediada. Marianne logo tratou de botar a revista no lugar de onde a tirara. Estava atordoada. Quem seriam aquelas mulheres? Como se deixavam fotografar daquele jeito? Sentiu o estômago embrulhado. Então era isso que ele fazia nas noites em que não vinha ao seu quarto. Será que eu tinha desapontado a este respeito? E toda aquela história de honra e propriedade, as suas críticas às freguesas que, afinal de contas, estavam apenas lhe mostrando os pés para ele tomar suas medidas? O rosto de uma mulher só interessa ao seu marido. Não foi isso que ele disse? Com certeza, as mulheres da revista têm maridos, algumas delas, pelo menos. Ou, no mínimo, têm irmãos. Sendo assim, por que Rashid insistia para que ela se cobrisse quando não via nada demais em ficar olhando para as partes íntimas de esposas e irmãs de outros homens? Marianne sentou na cama, constrangida e confusa. Escondeu o rosto entre as mãos, fechou os olhos e ficou respirando, respirando, até se sentir mais calma. Lentamente, foi surgindo uma explicação. Afinal, Rashid era um homem, um homem que vivia sozinho antes de sua vinda para aquela casa. Suas necessidades eram diferentes. Para ela, todos aqueles meses de vida conjugal ainda eram um exercício para tolerar a dor. Já o apetite dele era voraz, às vezes beirando o arte à violência. O jeito como ele a imobilizava, como apertava com força os seus seios, como movia furiosamente os quadris. Rashid era um homem. E ficou anos sem uma mulher. Será que podia culpá-lo por ser exatamente como Deus o criou? Marianne sabia que nunca poderia conversar com ele a esse respeito. Era impossível tocar naquele assunto. Mas seria imperdoável. Bastava pensar no outro homem de sua vida. Já Liu, marido de três mulheres e pai de nove filhos, teve relações com Nana fora dos laços do casamento. O que era pior, a revista de Rashid ou que Jalil tinha feito. E que direito tinha, afinal, de julgar os outros. Logo ela, uma Aldian, uma Arami. Abriu então a última gaveta da cômoda. Foi lá que encontrou uma foto do garoto, e o Nus. Era um retrato em preto e branco. Ele parecia ter uns quatro ou cinco anos. Estava usando uma camisa listrada e uma gravata borboleta. Era um menininho bem bonito, com um nariz fino, cabelo castanho escuro, olhos ligeiramente fundos. Parecia distraído, como se algo tivesse chamado a sua atenção bem na hora em que a foto foi tirada. Debaixo deste retrato, havia um outro, também em preto e branco e ligeiramente menos nítido. Era uma mulher, sentada, e, por trás dela, um Rashid bem mais magro e mais jovem, de cabelo preto. A mulher era bonita. Talvez não tanto quanto aquelas da revista, mas bonita. Dê certo mais bonita que ela, Marianne. Tinha um queixo longo e delicado e cabelo preto repartido no meio. As maçãs do rosto eram proeminentes e a testa delicada. Marianne pensou no próprio rosto, com aqueles lábios estreitos e o queixo comprido e sentiu uma pontinha de ciúme. Ficou um bom tempo olhando para aquela foto. Havia algo vagamente perturbador na forma como Rashid parecia se agigantar com relação à esposa e com as mãos pousadas nos ombros dela e um sorriso satisfeito, apenas esboçado, em contraste com aquele rosto sombrio que não sorria. E a forma como o corpo da mulher se inclinava discretamente para a frente, como se ela estivesse tentando se livrar daquelas mãos. Marianne botou tudo de volta no lugar. Mais tarde, quando lavava a roupa, lamentou ter entrado assim no quarto de Rashid. Para quê, afinal? O que descobriu de tão substancial a seu respeito? Que ele tinha um revólver, que era um homem com necessidades de homem. E não deveria ter ficado olhando a foto dele com a mulher por tanto tempo. Seus olhos atribuíram sentido ao que era apenas uma postura aleatória aprendida num momento determinado. O que sentia agora, com o varal pendendo pesado à sua frente, era a pena de Rashid. Ele também teve uma vida difícil, uma vida marcada por perdas e triste servir a voltas do destino. Pensou no filho dele, Yunus, que, um dia, fez bonecos de neve neste mesmo quintal, cujos pés percorreram esta mesma escada. O lago roubou de Rashid, engolindo-o como a baleia engoliu aquele profeta do Corão que tinha o mesmo nome do menino. Marianne se entristeceu, se entristeceu profundamente, só de imaginar a dor e o desespero de Rashid, andando para lá e para cá na beira do lago, implorando-lhe que devolvesse seu filho à terra firme. E, pela primeira vez, se sentiu ligada ao marido. Disse consigo mesmo que, afinal de contas, eles seriam ótimos companheiros. Capítulo 13 No ônibus, voltando do médico, a coisa mais estranha do mundo estava acontecendo com Marianne. Para onde quer que se virasse, via cores brilhantes. Nos monótonos prédios de concreto, nas lojinhas sem porta e de telhado de zinco, na água lá na senta que corria pela sarjeta. Era como se um arco-íris tivesse penetrado em seus olhos. Rashid ia tamborilando-o com a mão enluvada, cantarolando uma canção. Cada vez que o ônibus passava num buraco e dava um solavanco, a mão dele se apressava em proteger a barriga de Marianne. — O que você acha de Zalmay? — perguntou ele. — É um bom nome, Pashtun. — E se for menina? — indagou Marianne. — Acho que vai ser menino. — Isso mesmo. — Um menino. Um murmúrio percorreu o veículo. Alguns passageiros apontavam alguma coisa e outros se inclinavam tentando ver. — Olhe! — exclamou Rashid, dando umas pancadinhas na vidraça. Estava sorrindo. — Lá! — Está vendo? Na rua, Marianne viu gente parando onde quer que estivesse. Nos sinais, surgiam rostos das janelas dos carros, voltados para aquela maciez que caía. — O que a primeira neve da estação tinha de tão especial? — pensou Marianne. — O que a tornava tão fascinante? — Seria a possibilidade de ver algo ainda puro, ainda intocado. Capturar a graça efêmera de uma nova estação, um adorável começo, antes que tudo aquilo fosse pisoteado e estragado. — Se for uma menina. — Disse Rashid. — Sei que não é, mas se por acaso for, você pode escolher o nome que quiser. — No dia seguinte, Marianne acordou com o ruído de serra e martelo. Embrulhou-se num chale e foi até o quintal branco de neve. A forte nevasca da noite anterior tinha parado. Agora, eram apenas uns flocos ligeiros que rodopiavam e lhe batiam no rosto. O ar parado cheirava a carvão em brasa. Cabu estava estranhamente silenciosa, envolta em branco, com uma outra espiral de fumaça despontando aqui e ali. Foi encontrar Rashid no galpão, martelando uns pregos numa tábua. Quando lhe a viu, tirou um prego do canto da boca. Era para ser surpresa. Ele vai precisar de um berço. Era para você só ver depois de pronto. Marianne adoraria que ele não depositasse assim todas as suas esperanças no nascimento de um menino. Por mais feliz que estivesse com a gravidez, a expectativa de Rashid acabava sendo um peso para ela. Na véspera, ele tinha voltado da rua com um casaco de menino, todo de camurça, forrado de pele de carneiro, com as mangas bordadas com linha de seda finíssima, em tons de vermelho e amarelo. Rashid ergueu uma tábua comprida e estreita. Começou a ser rá-la ao meio e comentou que ficava preocupado com as escadas. Vamos ter de tomar uma providência quando lhe tiver idade para subir. O forno também era um perigo. As facas e os garfos teriam de ser guardados em algum lugar fora de seu alcance. Não dá para descuidar de nada. Os meninos não param, disse ele. Ao ouvir isso, Marianne se embrulhou ainda mais no chale, protegendo-se do frio. No dia seguinte, Rashid lhe disse que queria convidar os amigos para um jantar de comemoração. Marianne passou a manhã toda lavando lentilhas e deixando o arroz de molho. Cortou berinjelas para fazer um burani, cozinha um alho-porro e moeu carne para o al-shark. Varreu o chão, espanou as cortinas, abriu bem a casa para arejá-la embora estivesse nevando outra vez. Arrumou os colchonetes e as almofadas junto às paredes da sala, pôs potinhos com amêndoas tostadas e confeitadas em cima da mesa. No início da noite, antes que o primeiro dos homens chegasse, já estava em seu quarto. Quando se deitou, as exclamações, os risos, as vozes animadas começavam a se multiplicar lá embaixo. Não podia se impedir de ficar passando a mão pela barriga. Ficava pensando naquele ser que estava crescendo ali dentro e a felicidade envolvia como uma alofada de vento entrando por uma porta escancarada. Seus olhos se encheram de água. Lembrou-se daquela viagem de ônibus com Rachid, dos 650 quilômetros que separavam Herat, a oeste, perto da fronteira com o Irã, e Cabu, a leste. Passaram por cidades, grandes e pequenas, e por todo um emaranhado de aldeias que iam surgindo, uma atrás da outra. Tinham subido montanhas e atravessado desertos áridos, de província em província. E, agora, lá estava ela, no alto daquelas colinas secas e pedregosas, em sua casa, com seu marido, e se encaminhando para uma realidade mais que desejada. A maternidade. Como era bom pensar nesse bebê, no seu bebê, no bebê deles dois. Que maravilha saber que o seu amor por ele já era muito maior que qualquer sentimento que houvesse experimentado, saber que nunca mais precisaria ficar brincando com pedrinhas. Lá embaixo, alguém estava tocando harmônio. Depois, veio o som da tábula acompanhando. Alguém pigarreou. E, logo a seguir, estavam todos assobiando, batendo palmas e cantando. Mariana acariciou a barriga. Não muito maior que uma unha, como disse o midico. Vou ser mãe, pensou ela. Vou ser mãe, disse ela, em voz alta. E começou a rir sozinha, repetindo aquela frase, saboreando aquelas palavras. Quando pensava no bebê, seu coração crescia no peito. Crescia e crescia até que todas as tristezas, as dores, a solidão e o sentimento de inferioridade que haviam povoado a sua vida desapareciam por completo. Foi para isso que Deus a trouxe até aqui, fazendo-a atravessar o país de um lado ao outro. Agora, sabia disso. Lembrou de um versículo do Corão que Mulá Fazulá tinha lhe ensinado. Alá pertencem o leste e o oeste, e para onde quer que vos volteis lá encontrareis a face de Alá. Ajoelhou-se no tapete de orações e fez suas damas. Quando terminou, escondeu o rosto com as mãos e pediu a Deus que não deixasse toda essa felicidade lhe escapar. Foi Rashid quem teve a ideia de ir ao Amã. Mariana nunca tinha estado numa casa de banho turco, mas ele lhe disse que não havia nada melhor que sair dali e, ao receber a primeira alufada de ar frio, sentir o calor brotando da própria pele. No Amã das Mulheres, vultos circulavam em meio ao vapor à sua volta e Mariana avistava um quadril aqui, o contorno de um ombro ali. Os gritinhos das mais jovens, os gronhidos das mais velhas e o barulhinho da água ecoavam por aquelas paredes enquanto costas eram esfregadas e cabelos ensaboados. Mariana foi se sentar sozinha num canto, passando pedra pomes nos calcanhares, protegida daqueles vultos que circulavam por uma cortina de vapor. De repente, o sangue, e ela começou a gritar. Depois, foram os passos, o ruído de pés nas pedras molhadas do chão. Rostos que afitavam através do vapor. Línguas estalando. Mais tarde, naquela noite, quando já estava na cama, Fariba disse ao marido que, quando ouviu o grito e correu até lá, viu a esposa de Rashid toda encolhida num canto, abraçando os joelhos e com uma poça de sangue a seus pés. Dava para ouvir os dentes da pobre menina batendo, Rakim, de tanto que ela tremia. Quando Mariana viu, disse ainda a Fariba, perguntou-lhe em tom de súplica. É normal, não é? Não é? Isso não é normal. Audiolivro realizado pelo canal, Surya Shandj Audiobook. Mais uma vez no ônibus com Rashid. Mais uma vez, estava nevando. E nevando forte. A neve ia cobrindo calçadas, telhados, se acumulando nos galhos espetados das árvores. Mariana viu comerciantes tirando a neve da porta das lojas. Um grupo de meninos que corria atrás de um cachorro preto acenou animadamente para o ônibus quando este passou. Olhou então para Rashid. Ele estava de olhos fechados. E não cantarolava. Mariana recostou a cabeça e também fechou os olhos. Queria tirar as meias geladas, o suéter molhado que pinicava sua pele. Queria saltar desse ônibus. Quando chegaram em casa, ela se deitou no sofá e Rashid a cobriu com uma manta, mas havia algo de rígido naquele gesto, como se fosse apenas uma obrigação. Isso é lá a resposta a que se dê, exclamou ele mais uma vez. Um mula, sim, diria isso. Se estou pagando uma consulta, quero uma resposta melhor do que a vontade de Deus. Mariana encolheu as pernas debaixo da manta e disse que precisava descansar. A vontade de Deus. Resmungou ele. E passou o dia inteiro no quarto, fumando. Mariana ficou ali deitada no sofá, com as mãos entre os joelhos, olhando a neve que girava e rodopiava do outro lado da vidraça. Lembrou que Nana tinha dito, certa vez, que cada floco de neve era o suspiro de uma mulher sofrida em algum canto do mundo. Todos esses suspiros subiam ao céu, formavam nuvens e, então, se partiam em mil pedacinhos que caem, em silêncio, sobre as pessoas aqui embaixo. Para lembrar como sofrem as mulheres como nós, disse ela. Como aguentamos caladas tudo o que nos acontece? Capítulo 14 A dor continuava a surpreender Mariana. Bastava ela pensar no berço inacabado, ali no galpão do jardim, ou no casaco de camurça guardado no armário de Rashid. Com isso, o bebê ganhava vida e ela podia ouvi-lo, podia ouvi-lo resmungar, com fome, podia ouvir seus murmúrios e seus balbuços. Sentia a criança farejando seus seios. Aquela dor invadia, a dominava, revirava todo o seu ser. Mariana estava estarrecida. Como podia sentir tanta saudade de alguém que jamais tinha chegado a ver? Depois, vieram dias em que a tristeza não lhe parecia tão insuportável. Dias em que a simples ideia de retomar o ritmo de vida anterior não parecia tão desalentadora. Então, ela não precisava de tanto esforço para se levantar da cama, fazer suas orações, lavar as coisas, preparar as refeições de Rashid. Mariana estava com medo de sair. De repente, tinha inveja das mulheres da vizinhança com aquela profusão de filhos. Algumas delas, com sete ou oito, não percebiam a sorte que tinham, como eram abençoadas por aquelas crianças terem florescido em seu útero, sobrevivido para se remexerem seus braços, mamarem seus seios. Filhos que não tinham se esvaído com água ensaboada e os fluidos dos corpos de estranhos, descendo pelo ralo de uma casa de banhos. Mariana ficava indignada quando ouvia aquelas mulheres se queixando porque os filhos não se comportavam ou as filhas eram preguiçosas. Uma voz, em sua cabeça, tentava consolá-la com palavras bem intencionadas, mas inúteis. Você vai ter outros filhos, Inxalá. Ainda é jovem. Com certeza terá muitas outras oportunidades. Mas a dor de Mariana não era vaga e indeterminada. Estava sofrendo por aquele bebê, aquela criança em particular, que, por algum tempo, a tinha feito tão feliz. Às vezes, achava que o bebê tinha sido uma bênção que ela não merecia, e que estava sendo punida pelo que tinha feito a nana. Pois não era exatamente como se ela mesma tivesse posto a corda no pescoço da mãe. Filhas ingratas não merecem ser mães, e o castigo era justo. De quando em quando, sonhava que o jim de nana vinha ao seu quarto, à noite, se arrastando, para abrir sua barriga com as garras e roubar o seu bebê. Nesses sonhos, nana ria muito, deliciada com aquela vingança. Outros dias, Mariana ficava torturada pela raiva. Tudo aquilo era culpa de Rashid com suas comemorações prematuras. Com aquela certeza infundada de que seria um menino. Chegando até a escolher o nome do bebê. Menosprezando os desígnios de Deus. A ida à casa de banhos também foi culpa dele. Alguma coisa naquele lugar, o vapor, a água suja, o sabão, alguma coisa ali provocou aquilo. Não. Não era Rashid. A culpa era toda dela. Teve raiva de si mesma por dormir na posição errada, comer coisas condimentadas demais, não comer bastantes frutas, tomar muito chá. A culpa era de Deus, por zombar dela daquele jeito. Por não lhe conceder o que concedia a tantas outras mulheres. Por acenar para ela, de forma tão sedutora, com a coisa que a deixaria mais feliz e, depois, voltar atrás. Mas de nada adiantava tudo aquilo, todas essas acusações, toda essa procura por culpados. Ter esses pensamentos era até cofre, um verdadeiro sacrilégio. Alá não em malvado, não é um Deus mesquinho. As palavras do Mullah Fazulá ressoavam em sua cabeça. Bendito seja aquele em cujas mãos éstorreno e que tem poder sobre tudo, que criou a vida e a morte, para testar-vos e saber quem de vós age melhor. Dilacerada pela culpa, Marian se ajoelhava e rezava, pedindo perdão por esses pensamentos. Rashid tinha mudado desde aquele dia na casa de banhos. A noite, quando voltava para casa, praticamente não falava. Jantava, fumava, ia para a cama. Às vezes, aparecia no meio da noite para fazer sexo. Tudo acontecia rapidamente e, nos últimos tempos, de forma brutal. Andava emburrado, achava defeitos na comida, queixava-se da bagunça no quintal e reclamava da mínima sujeira na casa. Ocasionalmente, levava para passear às sextas-feiras, como fazia antes, mas ia andando depressa e sempre alguns passos à sua frente, sem conversar, parecendo ignorar Marian que tinha quase de correr para acompanhá-lo. Não ria mais com tanta facilidade durante esses passeios. Não lhe comprava mais doces nem presentes, não parava para lhe dizer os nomes dos lugares como antes. E as perguntas que ela fazia pareciam irritá-lo. Certa noite, estavam os dois sentados na sala ouvindo rádio. O inverno estava terminando. Os ventos fortes que atiravam a neve no rosto e faziam os olhos ficarem marejados já tinham se abrandado. Os flocos de neve começavam a derreter nos galhos dos grandes chópeos e, em poucas semanas, seriam substituídos por brotinhos miúdos de um verde pálido. Com um ar ausente, Rashid acompanhava com o pé o ritmo da tabla numa canção amangue, com os olhos semicerrados por causa da fumaça do cigarro. Você está zangado comigo? Perguntou Mariam. Rashid não respondeu. A canção terminou e começou o noticiário. Uma voz feminina anunciou que o presidente da Udicam tinha mandado mais um grupo de assessores soviéticos de volta a Moscou, o que, sem dúvida alguma, desagradaria o Kuenlin. Estou preocupada, achando que você está zangado comigo. Rashid suspirou. Está? Ele afitou. Por que estaria? Indagou. Não sei, mas desde que o bebê. Acha que sou esse tipo de homem, mesmo depois de tudo que fiz por você? Não, claro que não. Então, pare de me aborrecer. Desculpe. Bebakshi, Rashid. Me desculpe. Ele apagou o cigarro e acendeu outro. Aumentou o volume do rádio. Andei pensando. Disse Mariam, erguendo a voz para se fazer ouvir a despeito da música. Rashid suspirou novamente, desta feita, mais irritado, e baixou o volume do rádio. O que foi agora? Perguntou, esfregando a testa com um ar desanimado. Andei pensando que talvez devêssemos fazer um enterro. Para o bebê, é claro. Só nos dois, algumas orações, e pronto. Mariam vinha pensando nisso há algum tempo. Não queria esquecer aquele bebê. Não parecia correto deixar passar assim em branco essa perda. Para quê? Isso é besteira. Acho que me sentiria melhor. Pois, então, faça isso. Retrucou ele, com rispidez. Já enterrei um filho. Não vou enterrar outro. Agora, se não se importa, estou tentando ouvir rádio. Aumentou o volume novamente, recostou a cabeça no sofá e fechou os olhos. Numa manhã ensolarada, nessa mesma semana, Mariam escolheu um lugar no quintal e cavou um buraco. Em nome de Alá e com Alá, e em nome do mensageiro de Alá sobre quem recaem as bênçãos e a paz de Alá, disse ela bem baixinho, enquanto a pai ia escavando a terra. Pôs ali dentro o casaco de camursa que Rashid tinha comprado para o bebê e cobriu o buraco com a terra. Tu inseres a noite no dia e inseres o dia na noite. Estrais o vivo do morto e o morto do vivo, e agracias imensuravelmente a quem te apraz. Assentou a terra com o dorso da pá. Agachou-se ali ao lado, e fechou os olhos. Vela por mim, Alá, e dá-me forças. Capítulo 15 Abril de 1978 No dia 17 de abril de 1978, ano em que Mariam fazia 19 anos, um homem chamado Mirak Barkber foi encontrado morto. Dois dias depois, houve uma grande manifestação em Cabul. As ruas do bairro estavam cheias de gente comentando o assunto. Pela janela, Mariam via os vizinhos circulando para lá e para cá, conversando animadamente, com um radinho de pilha colado ao ouvido. Viu Fariba, recustada no muro de sua casa, conversando com uma mulher que havia se mudado recentemente para Demazang. Fariba sorria, e, com as mãos, segurava a barriga proeminente de grávida. A outra mulher, de cujo nome Mariam não se lembrava, parecia mais velha e tinha um cabelo pintado de um estranho tom arrocheado. Estava segurando um menino pela mão. Mariam sabia que ele se chamava Tariq, pois já tinha ouvido a tal mulher chamá-lo por esse nome. Mariam e Rashid não se juntaram aos vizinhos. Ouviram, pelo rádio, que cerca de 10 mil pessoas tinham ido para as ruas e percorriam o distrito governamental da capital, para cima e para baixo. Rashid lhe disse que Mirak Barqueber era um comunista de destaque e que seus correligionários culpavam o governo de Daoudicam por seu assassinato. Mas falou isso sem sequer olhar para ela. Aliás, ele não fazia mais isso ultimamente e Mariam até ficava na dúvida se o marido estava mesmo falando com ela. O que é um comunista? Perguntou. Rashid ergueu as sobrancelhas, com um grunhido. Não sabe o que é um comunista? Uma coisa não tão simples. Qualquer um sabe o que é isso. Você não. Ora, não sei por que estou tão espantado, disse ele. Depois, cruzou os pés em cima da mesa e resmungou que era alguém que acreditava no carmarxismo. E quem é carmarxismo? Rashid suspirou. No rádio, uma voz feminina estava dizendo que Taraki, líder do ramo Kaukidupitá, o partido comunista Fegão, estava nas ruas incitando os manifestantes com discursos inflamados. O que eu queria saber é o que eles pretendem, indagou Mariam. Esses tais de comunistas acreditam em quê? Rashid deu um risinho e balançou a cabeça, mas Mariam julgou ter visto hesitação no jeito como ele cruzou os braços e desviou os olhos. Você não sabe nada, não é mesmo? É feito uma criança. O seu cérebro é vazio. Não há nenhuma informação aí dentro, disse ele. Mas eu pergunto por quê. Chupe-cu. Cale essa boca. Ela obedeceu. Não era nada fácil aguentar aquele jeito de falar, aquele tom de deboche, aqueles insultos, aceitar que o marido passasse ao seu lado como se ela fosse apenas o gato da casa. Depois de quatro anos de casamento, porém, Mariam compreendia claramente tudo que uma mulher tem de suportar quando está assustada. E ela estava. Vivia com medo das mudanças de humor de Rashid, de seu temperamento inconstante, de sua insistência em transformar a conversa mais banal em discussões ocasionalmente resolvidas com socos, tapas e pontapés, e que, às vezes, mereciam um arremedo de desculpas, mas outras vezes, nem isso. Nos quatro anos que se passaram desde aquele dia na casa de banhos, houve seis momentos em que a esperança surgiu, para, depois, ir por água abaixo, e cada perda, cada derrocada, cada ida ao consultório do médico era ainda mais arrasadora que a anterior. A cada desapontamento, Rashid foi ficando mais distante e ressentido. Agora, nada que ela pudesse fazer o agradava. Mariam limpava a casa, cuidava para que nunca lhe faltassem camisas limpas, preparava os seus pratos favoritos. Certa feita, teve a infeliz ideia de comprar maquiagem e usar, para ele. Mas, quando Rashid chegou do trabalho, e a viu daquele jeito, demonstrou tamanha a repugnância que ela correu para o banheiro e lavou o rosto com as lágrimas de vergonha se misturando a água, ao sabão, ao ruge e ao rime. Atualmente, Mariam ficava apavorada só de ouvi-lo chegando à noite. O ruído da chave, o rangido da porta eram sons que faziam o seu coração disparar. Da cama, ouvia o barulho de seus passos, o deslizar abafado de seus pés descalços depois que ele tinha tirado os sapatos. Só pelos sons, ela acompanhava seus movimentos. Os pés da cadeira arrastando no chão, o gemido docento de palhinha quando ele se sentava, o tilintar da colher no prato, o farfalhar das páginas do jornal, o gorgolejo da água. E, com o coração aos pulos, ela se perguntava qual seria a desculpa dessa noite para agredi-la. Sempre havia algo, algum detalhe insignificante que o irritava, qualquer coisa que ela fazia que o desagradava, por mais que ela se submetesse aos seus desejos e às suas solicitações. Mariana não pôde lhe devolver o seu filho. Quanto a este aspecto fundamental, ela tinha falhado, e falhado por sete vezes. Agora, não passava de um fardo para o marido. Podia ver isso no jeito como ele olhava, quando se dignava fazê-lo. Era um fardo para ele. O que vai acontecer agora? Perguntou ela. Rassilha olhou de esguelha. Fez um ruído indefinido, entre o suspiro e o grunhido, tirou as pernas de cima da mesa e desligou o rádio. Subiu para o quarto. E fechou a porta. No dia 27, a pergunta de Mariana foi respondida pelos sons destâmpidos e destrondos bruscos intensos. Desceu correndo, descalça, até a sala de estar, e viu Rassilha diante da janela, de camiseta, tudo despenteado. Com as mãos apoiadas na vidraça. Mariana se aproximou da janela, e se pôs ao seu lado. No céu, os aviões militares passavam a toda, dirigindo-se para o norte e para o leste. Aquele ruído ensurdecedor feria os seus ouvidos. Ao longe, ressoavam mais estrondos e erguiam-se súbitos rolos de fumaça. O que está acontecendo, Rashid? Perguntou ela. O que é isso? Só Deus sabe, murmurou ele. Tentou ligar o rádio, mas só se ouvia o chiado da estática. O que vamos fazer? Esperar, respondeu ele, impaciente. Mais tarde, naquele mesmo dia, enquanto Rashid continuava tentando sintonizar o rádio, Mariana estava preparando o arroz com espinafre na cozinha. Lembrava de uma época em que gostava de cozinhar para o marido, aguardando, na maior expectativa, a hora das refeições. Agora, aquilo era apenas uma tarefa que a deixava ansiosíssima. Seus curmas estavam sempre salgados demais ou insossos demais para o gosto de Rashid. O arroz, muito gorduroso ou muito seco. O pão, mole demais ou tostado demais. Essa mania que ele tinha de achar defeito em tudo a deixava paralisada na cozinha, inteiramente insegura. Quando Mariana veio lhe trazer o seu prato, estava tocando o hino nacional no rádio. Fiz Sabzi, disse ela. Deixe o prato aí e fique quieta. Quando a música acabou, ouviu-se uma voz masculina em que se apresentou como Abdukader, coronel da Força Aérea. Segundo o coronel, a 4ª Divisão Blindada havia se rebelado, tomando o aeroporto e as principais conexões com a capital. A rádio Cabu, a sede dos Ministérios da Comunicação, do interior e das relações exteriores também haviam sido capturados. Cabu estava agora nas mãos do povo, declarou ele, orgulhoso. Migas das forças rebeldes tinham atacado o Palácio Presidencial. O local havia sido cercado pelos tanques e ainda se travava uma batalha feroz por lá. As forças leais a Daoud já estavam praticamente derrotadas, acrescentou Abdukader num tom tranquilizador. Dias depois, quando os comunistas começaram a executar-se o Mariannte e todos os que tinham qualquer relação com o regime de Daoud e Khan, quando começaram a circular pela cidade boatos que mencionavam olhos arrancados e órgãos genitais eletrocutados na prisão de Paul e Charqui, Marianne ouviu falar do massacre ocorrido no Palácio. Daoud e Khan estavam mortos. Antes, porém, os rebeldes comunistas haviam matado cerca de 20 membros de sua família, inclusive mulheres e crianças. Dizia-se que ele tinha tirado a própria vida, ou que tinha levado um tiro na cabeça no auge do confronto. Dizia-se também que ele tinha sido deixado para o fim e obrigado a assistir ao massacre de sua família, antes de ser fuzilado. Rashid aumentou o volume do rádio e aproximou o ouvido. Foi criado um Conselho Revolucionário das Forças Armadas, e nosso OTAN será conhecido como República Democrática do Afeganistão, declarou Abdukader. A era da aristocracia, do nepotismo e da desigualdade está encerrada, meus caros compatriotas afegãos. Pusemos fim a décadas de tirania. O poder está agora nas mãos das massas e daqueles que amam a liberdade. Tem início um novo tempo de glória na história de nosso país. Nasceu um novo Afeganistão. Podem estar certos de que não há o que temer, meus compatriotas afegãos. O novo regime manterá o máximo respeito tanto pelos princípios islâmicos quanto pelos democráticos. É hora de nos alegrarmos e de festejar. Rashid desligou o rádio. Então, isso é bom ou ruim? Indagou Mariam. Ao que parece, ruim para os ricos, respondeu Rashid. Talvez nem tanto para nós. Mariam pensou logo em Jalil. Será que os comunistas iam persegui-lo? Será que o prenderiam? Prenderiam os seus filhos? Tomariam seus negócios e suas propriedades? Está quente? Perguntou Rashid fitando o arroz. Servi direto da panela. Ele resmungou e pediu que ela lhe passasse o prato. Mais abaixo, na mesma rua, quando a noite se iluminou com súbitos clarões vermelhos e amarelos, uma fariba exausta sergueu apoiada nos cotovelos. Ela tinha o cabelo encharcado de suor e gotículas bordejavam seu lábio superior. Ao seu lado, uma parteira idosa, o Ajima, observava o marido e os filhos de fariba que passavam recém-nascido de mão em mão. Estavam encantados com o cabelo claro do bebê, suas faces rosadas e frangidas, a boquinha vermelha, e os olhos de um verde jade se movendo por detrás das pálpebras inchadas. Todos se entreolharam, sorrindo, ao ouvir sua voz pela primeira vez, um grito que, a princípio, mais parecia o miado de um gato e que se transformou num berro forte e saudável. Noor disse que os olhos do bebê pareciam pedras preciosas. Amade, que era o mais religioso da família, recitou a Zan ao ouvido da irmãzinha e soprou três vezes em seu rosto. Laila, não é? Perguntou Hakim, embalando a filha. É Laila, disse fariba, com um sorriso cansado. Beleza da noite. É perfeito. Rashid fez um bolinho de arroz com a mão. Botou aquilo na boca, mastigou, mastigou e, depois, com uma careta, cuspiu tudo na sofrá. O que houve? Perguntou Mariana, odiando o tom de lamento da própria voz. Podia sentir sua pulsação se acelerando, sua pele se contraindo. O que houve? Repetiu ele, como um miado, imitando-a. O que houve que você fez besteira novamente? Mas deixei ferver por mais cinco minutos que o habitual. Isso é uma mentira deslavada. Juro. Rashid sacudiu o resto de comida das mãos e afastou o prato, derrubando o molho e arroz na sofrá. Mariana viu-se levantar como uma bala, sair da sala, sair da casa abatendo a porta. Audiolivro realizado pelo canal, Surya Chand Audiobook. Ajoelhou-se no chão e tentou catar os grãos de arroz para botá-los de volta no prato, mas suas mãos tremiam tanto que precisou esperar que o tremor melhorasse. O medo lhe apertava o peito. Tentou respirar fundo algumas vezes. Viu seu rosto pálido refletido na vidra e se desviou os olhos. Depois, ouviu a porta da frente se abrindo e Rashid voltando para a sala. Levante daí, disse ele. Levante-se e venha cá. Então, ele agarrou a sua mão, abriu-a e depositou ali um punhado de pedrinhas. Ponha isso na boca. O que? Ponha isso na boca. Pare, Rashid. Eu. Com aquelas mãos vigorosas, ele agarrou o seu rosto. Meteu dois dedos em sua boca, obrigando-a a abri-la, e enfiou ali aquelas pedrinhas duras e frias. Marian tentou lutar contra aquilo, mas ele continuou a enfiar as pedrinhas em sua boca com o lábio superior erguido num sorriso de desdém. Agora, mastigue, disse ele. Com a boca cheia de pedras e terra, Marian tentou balbuciar uma súplica. As lágrimas lhe escorriam pelo canto dos olhos. Mastigue, berrou ele, e aquele hálito de cigarro atingiu em cheio seu rosto. E ela mastigou. Lá no fundo de sua boca, alguma coisa estalou. Ótimo, disse Rashid. Suas mandíbulas tremiam. Agora você sabe o gosto do arroz que faz. Agora sabe o que tem me dado nesse casamento. Comida ruim, e nada mais. E foi embora deixando Marian cuspindo pedras, sangue e pedaços de dois mulares quebrados. Parte 2 Capítulo 16 Cabu, Primavera de 1987 Laila, gritou ele. Desse jeito vou chegar atrasado. Um minuto. A menina calçou os sapatos e, diante do espelho, deu umas escovadelas rápidas no cabelo louro e ondulado que lhe batia nos ombros. Mami sempre dizia que ela tinha herdado aquele cabelo louro bem como os olhos de um verde e quase turquesa, com cílios espessos, as maçãs do rosto salientes e a cuva acentuada do lábio inferior, que ela também tinha, de sua bisavó, a avó de Mami. Ela era Pari, uma criatura belíssima, dizia sua mãe. Todos no vale comentavam a sua beleza. Passaram-se duas gerações de mulheres na família, mas, pelo jeito, você é que tinha de puxar a ela, Laila. O vale a que Mami se referia era o Paranxir, região Tadjique, de língua farsi, que ficava a 100 quilômetros a nordeste de Cabu. Tanto Mami quanto Babi, que eram primos em primeiro grau, tinham nascido e se criado lá. Mudaram-se para a capital em 1960, recém-casados e cheios de esperanças, quando Babi foi admitido na Universidade de Cabu. Laila correu escada abaixo, torcendo para a mãe não sair do quarto para o segundo ronde. Encontrou o pai ajoelhado junto à porta de tela. Você viu isso, Laila? O rasgão estava ali há mais de uma semana. Laila se agachou ao seu lado. Não, disse ela. Deve ser novo. Foi o que eu disse a Fariba. Babi parecia abalado, encolhido, como sempre acontecia depois que Mami soltava os cachorros em cima dele. Ela disse que estão entrando abelhas por aí. Laila se interneceu. Babi era um homem baixinho. De ombros estreitos e mãos esbeltas e delicadas. Parecendo até mãos de mulher. À noite, quando entrava no quarto dele, sempre o via de cabeça baixa, com o rosto enfiado no livro e os óculos na ponta do nariz. Às vezes, ele sequer percebia que ela estava ali. Quando notava, porém, marcava a página que estava lendo, e dava um sorrisinho discreto, mas carinhoso. Babi sabia de cor quase todos os gasaos de Rumi e de Afez. Era capaz de falar sobre a luta entre a Grã-Bretanha e a Rússia czarista por causa do Afeganistão em detalhes. Sabia a diferença entre estalactites e estalagmites, e que a distância entre a Terra e o Sol era igual a um e meio milhão de vezes o trajeto entre Cabu e Gazni. Mas se Laila precisasse de alguém com força suficiente para abrir a tampa de um pote de balas, tinha que pedir a Mami, o que parecia até uma deslealdade. Babi não tinha o menor jeito para lidar com os utensílios mais comuns. Se deixadas por sua conta, coisas como as dobradiças de uma porta continuavam rangendo por falta de óleo, os tetos continuavam com rachaduras depois que ele os consertava, o mofo florescia, desafiador, nos armários da cozinha. Mami dizia que antes de partir com um ouro para se unir os ojikade contra os soviéticos, em 1980, a Mami tinha assumido consenciosamente essas tarefas e com muita competência. Mas se você precisar ler um livro com urgência, dizia ela, então Rakim é a pessoa certa. Mesmo assim, Laila não podia se impedir de pensar que, um dia, antes de a Madin ou o orirem lutar contra os soviéticos, antes de seu pai deixar que eles fossem, Mami achava o máximo essa paixão do marido pelos livros, achava seus esquecimentos e sua falta de jeito adoráveis. Então, hoje é que dia? Traço perguntou ele, com um sorrisinho acanhado. O quinto ou o sexto? Sei lá. Não estou contando. Mentiu Laila, dando de ombros, feliz da vida por ele ter se lembrado. Mami nem sabia que Tariki tinha viajado. Bom, quando você menos esperar, a lanterna dele vai estar lá, piscando de novo, disse Babi, referindo seus sinais noturnos que a filha e o amigo trocavam. Era tão comum brincar em conheço que a coisa tinha se tornado uma espécie de ritual da hora de dormir, como escovar os dentes. Vou remendar isso aqui assim que tiver um tempinho, disse Babi, passando um dedo pelo rasgão da tela. Mas, agora, vamos. E, sem se virar, gritou. Já estamos indo, Fariba. Vou deixar Laila no colégio. Não se esqueça de ir buscá-la. Já na rua, ao subir na garupa da bicicleta do pai, Laila avistou um carro estacionado de fronte da casa onde o sapateiro Rashid morava com aquela sua mulher reclusa. Era um Mercedes, coisa bem incomum naquele bairro, um carro azul com uma grossa faixa branca atravessando a capota, o capo e a mala. Laila viu que havia dois homens sentados lá dentro, um deles ao volante e o outro, no banco de trás. Quem são? Indagou a menina. Isso não é problema nosso, disse Babi. Ande, suba logo, senão vai chegar atrasada. Laila se lembrou de outra briga, quando o Mami se postou diante de Babi dizendo, de um jeito afetado. Isso é problema seu, não é, primo? Considerar que nada é problema seu. Nem mesmo seus próprios filhos irem para a guerra. Como eu implorei. Mas você enfiou o nariz nesses seus malditos livros e deixou os seus filhos irem embora como se fossem dois agaramis. Babi saiu pedalando rua acima e Laila ia na garupa, com os braços na cintura do pai. Quando passaram pelo Mercedes Azul, a menina deu uma olhada no homem que estava no banco de trás. Era um sujeito magro, de cabelos brancos, usando um terno marrom escuro com o triângulo de um lenço branco aparecendo no bolso do paletó. A única coisa que deu para ver era que o carro tinha placa de erate. Fizeram o resto do percurso em silêncio, a não ser na hora das curvas, quando o Babi reduzia a velocidade com cuidado, dizendo. Segure-se, Laila. Mais devagar. Mais devagar. Pronto. Foi difícil prestar atenção às aulas naquele dia, pois Laila só pensava em duas coisas. A ausência de Tariq e a briga dos pais. Assim, quando a professora a chamou para dizer quais eram as capitais da Romênia e de Cuba, a menina foi apanhada de surpresa. O nome da professora era Shanzai, mas, pelas costas, os alunos a chamavam de Kibala Hangmao, tinha pintora, referindo-se à pose que ela fazia quando esbofeteava algum aluno, primeiro a palma e, depois, o dorso da mão, para um lado e para o outro, como um pintor usando pincel. Kibala Hangmao era uma mulher jovem, de rosto anguloso e sobrancelhas carregadas. No primeiro dia de aulas, disse a turma, com o maior orgulho, que era filha de um pobre camponês de coste. Andava toda impertigada com o cabelo muito preto sempre puxado para trás e preso num coque. Quando ficava de costas, dava para ver uns pelinhos escuros em sua nuca. A professora não usava maquiagem nem qualquer joia. Não cobria a cabeça e proibia as alunas de fazerem isso. Dizia que mulheres e homens são iguais sob todos os aspectos e que não havia motivo para as mulheres se cobrirem se os homens não faziam a mesma coisa. Dizia que a União Soviética era a melhor nação do mundo, juntamente com o Afeganistão. Era um país que tratava bem os trabalhadores e onde as pessoas eram iguais. Na União Soviética, todos eram felizes e amistosos, a diferença dos Estados Unidos onde os crimes faziam o povo ter medo de sair de casa. E, no Afeganistão, todos seriam felizes também, dizia ela, assim que os antiprogressistas, aqueles bandidos reacionários, houvessem sido derrotados. Foi para isso que os nossos camaradas soviéticos chegaram aqui em 1979. Para colaborar com seus vizinhos. Para nos ajudar a derrotar esses animais que querem que o nosso país seja uma nação retrógrada e primitiva. E vocês têm que contribuir também, crianças. Têm que contar qualquer coisa que saibam sobre esses rebeldes. Este é o seu dever. Vocês devem ouvir e contar. Mesmo que sejam os seus pais, os seus tios ou as suas tias. Porque nenhum deles ama vocês como o seu próprio país. Lembre-se disso. O país em primeiro lugar. Vou ficar orgulhosa de vocês, e o nosso país também. Na parede, por trás da mesa de Kala Hangmao, havia um mapa da União Soviética, outro do Afeganistão e um retrato do último presidente comunista, Najibullah, que, segundo Babi, tinha sido chefe da temida CAD, a polícia secreta do país. Havia ainda outros retratos, principalmente de jovens soldados soviéticos cumprimentando camponeses, plantando mudas de macieiras, construindo casas, sempre com um sorriso entusiasmado. Bem, disse Kala Hangmao, atrapalhei os seus sonhos, menina inquilabe. Esse era o apelido de Layla, menina revolucionária, porque ela tinha nascido na noite do golpe de abril de 1978. Só que Kala Hangmao ficava brava se algum aluno da turma usasse a palavra golpe. O que efetivamente aconteceu, insistia ela, foi uma inquilabe, uma revolução, um levante das classes trabalhadoras contra a desigualdade social. Jihad também era um termo proibido. Segundo a professora, não havia sequer uma guerra no interior do país, eram apenas escaramuças envolvendo agitadores incitados por pessoas que ela chamava de provocadores estrangeiros. E, é claro, ninguém, mas ninguém mesmo ousaria mencionar, em sua presença, os boatos cada vez mais frequentes de que, depois de oito anos de lutas, os soviéticos estavam perdendo a guerra. Principalmente agora, quando Reagan, o presidente dos Estados Unidos, tinha começado a armar os mujahedins com missa Stinger, para derrubar helicópteros soviéticos, quando muçulmanos de todos os pontos do mundo estavam se aliando à causa. Egípcios, paquistaneses, até mesmo ricos sauditas que deixavam para trás os seus milhões e vinham para o Afeganistão, bater naquele jihad. Bucaresti, Havana, disse Laila, afinal. E estes países são amigos ou não? São, sim, moalim saib. São países amigos. Kalahang mal assentiu com um leve gesto de cabeça. Quando as aulas terminaram, mais uma vez mami não apareceu, como combinado. Laila acabou voltando a pé para casa, com duas de suas colegas de turma, Getty e Razina. Getty era uma menina magricela, toda compenetrada, que usava marias chiquinhas presas com elásticos. Estava sempre de cara amarrada e carregava os livros apertados junto ao peito, como se fossem um escudo. Razina tinha doze anos. Era, portanto, três anos mais velha que Laila e Getty, mas tinha repetido a terceira série uma vez e a quarta, duas. O que lhe faltava em inteligência ela tinha de sobra e disposição para aprontar, e tinha uma boca que, como dizia Getty, funcionava sem parar, feito uma máquina de costura. Foi Razina quem inventou o apelido de Kalahang Maal. Hoje, Razina estava lhes dando conselhos para descartar pretendentes desinteressantes. E um método infalível. Funciona mesmo. Palavra. Que bobagem. Sou jovem demais para ter um pretendente, exclamou Getty. Não é não. Bom, mas ninguém apareceu para pedir a minha mão. Por que você tem barba, minha cara? Getty levou a mão ao queixo e olhou assustada para Laila aqui, com um sorriso compadecido. Getty era a pessoa com menos senso de humor que jamais tinha conhecido, balançou a cabeça tentando tranquilizá-la. Mas, afinal, vocês querem ou não querem saber o que fazer, meninas? Diga lá, retrucou Laila. Feijão. Umas quatro latas, no mínimo. Na noite em que o lagarto desdentado vier pedir a sua mão. Mas o segredo é saber qual o momento certo, meninas. Vocês têm que conter o bombardeio até a hora de servir o chá. Vou me lembrar disso, observou Laila. Eu também. Laila poderia ter dito que não precisava desse tipo de conselho, pois Babi não tinha a intenção de abrir mão dela tão cedo. Embora trabalhasse na Silo, a gigantesca fábrica de pão de Cabu, onde passava o dia inteiro mergulhado no calor e no barulho ensurdecedor das máquinas que acionavam os imensos fornos e moíam os grãos, ele era um homem com instrução universitária. Foi professor de ensino médio até os comunistas o demitirem, o que aconteceu pouco depois do golpe de 1978, cerca de um ano e meio antes da invasão soviética. Desde cedo, Babi deixou bem claro que, para ele, a coisa mais importante da vida era a educação da filha, depois de sua segurança, é claro. Sei que você ainda é pequena, mas quero que ouça bem o que vou lhe dizer e entenda isso desde já, disse ele. O casamento pode esperar, a educação, não. Você é uma menina inteligentíssima. É mesmo, de verdade. Vai poder ser o que quiser, Laila. Sei disso. E também sei que, quando esta guerra terminar, o Afeganistão vai precisar de você tanto quanto dos seus homens, talvez até mais. Por que uma sociedade não tem qualquer chance de sucesso se as suas mulheres não forem instruídas, Laila? Nenhuma chance. Laila, porém, não contou a Razina que Babi tinha dito essas coisas, ou como ela ficava feliz por ter um pai como ele, ou como se orgulhava do cuidado que ele tinha com ela, ou como estava decidida a continuar estudando, exatamente como ele. Nos últimos dois anos, Laila recebeu o certificado ONURA, atribuído anualmente ao melhor aluno de cada turma. Mas ela não disse nada disso a Razina, cujo pai era um motorista de táxi bem genioso que, com toda certeza, em dois ou três anos do máximo daria a mão da filha em casamento. Num momento decepcional seriedade, Razina tinha lhe contado que já estava decidido que ela se casaria com um primo em primeiro grau, vinte anos mais velho e dono de uma loja de carros em Lahore. Eu o vi duas vezes, acrescentou Razina. E, nas duas, ele comeu de boca aberta. Feijão, meninas, disse Razina. Não se esqueçam. A não ser, é claro, prosseguiu ela, com um risinho maroto e cutucando Laila com o cotovelo, que seja o seu lindo príncipe de uma perna só que venha bater a sua porta. Nesse caso, Laila empurrou o cotovelo da colega. Ficaria ofendida se qualquer outra pessoa falasse assim a respeito de Tariki, mas sabia que Razina não fazia isso por maldade. Ela era debochada, e os seus deboches não poupavam ninguém, muito menos a si mesma. Você não devia falar assim dessas pessoas, exclamou Jiti. Que pessoas? As que ficaram feridas por causa da guerra, respondeu Jiti convicta, sem perceber que Razina estava brincando. Acho que a mula Jiti tem uma quedinha pelo Tariki. Bem que eu desconfiava. Ah, hectares. Mas você não sabe que ele já é comprometido? Não e mesmo. Laila. Não tenho quedinha nenhuma. Por ninguém. As duas se separaram de Laila e, ainda discutindo, viraram a esquina da rua onde moravam. Laila percorreu sozinha os últimos três quarteirões. Quando já estava na rua em que morava, viu que o Mercedes Azuende estava estacionado diante da casa de Rashid e Marian. Agora, o senhor de terno marrom estava de pé, na frente do carro, apoiado numa bengala e olhando para a casa. De repente, uma voz às suas costas disse. Ei, loura. Olhe para cá. Laila se virou e deu de cara com o cano de um revólver. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, compartilhe, e se inscreva, para que o YouTube possa notificá-lo das próximas postagens. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 17 O revólver era vermelho, a alça do gatilho era de um verde brilhante. Por detrás da arma, o rosto sorridente de Kadim. Kadim tinha onze anos, como o Tarik. Era um garoto magro, alto e queixudo. Seu pai era açougueiro em Demazang, e, de quando em quando, Kadim atirava pedaços de trepas nos passantes. Às vezes, quando o Tarik não estava por perto, Kadim ficava andando atrás de Laila na hora do recreio, com uns olhares estranhos e fazendo uns barulhinhos que pareciam uns ganidos. Certa feita, bateu no ombro dela e disse. Você é tão bonita, loura. Quero casar com você. Agora, lá estava ele exibindo aquele revólver. Obrigado. 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 Obrigado.